E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sun in Play aqui outra vez. E galera, na semana passada, no dia 5 de novembro, o grupo Gorillaz lançou um clipe muito louco chamado The Valley of the Pagans, o Vale dos Pagãos. Música essa que teve participação do cantor Beck. E o mais curioso de tudo isso é que ele foi completamente gravado dentro do GTA V. Pois é, o grupo dá uma volta em Los Santos dentro de um G-Class Vigero. Mas até então, né rapaziada? Nenhuma novidade, né? Até porque vários outros músicos já gravaram clipes completamente produzidos dentro do GTA V. Eu mesmo já trouxe pelo menos meia dúzia deles aqui no canal Sun in Play, além até de filmes totalmente produzidos no GTA V. Mas por que será então que esse clipe tá dando o que falar essa semana? É porque basicamente, galera, bem no finalzinho do clipe, bem na cena final, nos exatos 3 minutos e 15 segundos, a banda inteira acaba capotando o Vigero e acabam entrando num vórtice, né? Uma espécie de portal pra outra dimensão, que faz com que eles sejam levados diretamente pro oceano. E assim, quem conhece o GTA, quem tá acostumado a jogar o GTA, sabe que aquele mar é o mar do GTA V, tá ligado? Não tem nem como disfarçar. E o mais louco disso tudo, galera, é que lá no fundo aparece uma ilha, bem no mar de outros, né? Um lugar completamente inédito ali na cidade. E aí você já deve imaginar do que eu tô falando, né, galera? Começou o maior reboliço dentro da comunidade e muitas teorias estão sendo criadas em relação a isso. Uma delas é que esse clipe seria nada mais nada menos do que uma grande ação de marketing entre a própria Rockstar Games e o grupo Gorillaz, né? Assim eles conseguiriam divulgar tanto o álbum deles, né? Chamado Song Machine, no qual essa música faz parte, quanto também essa nova DLC do GTA Online, que será a maior DLC de todas, que chega ao GTA Online no mês de dezembro, ou seja, mês que vem. E é exatamente sobre isso que eu vou comentar com vocês, rapaziada. Vou dar detalhe por detalhe sobre essa situação toda, o que pode ser possível e o que não em relação a esse easter egg aí, demorou? E se você tá curioso pra saber o que tem por trás disso tudo, já chega deixando um like pesado aqui nesse vídeo. E se você é novo por aqui, não perde tempo e já clica aí embaixo no botão vermelho, inscreva-se. E também no sininho pra ativar as notificações, que assim sempre que tiver vídeo novo aqui no meu canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, só lembrando que eu tô fazendo um sorteio de um Xbox One totalmente grátis lá no meu Instagram. Exatamente, você não vai pagar nada pra participar dele. A única coisa que você precisa fazer é ir lá na minha última foto, deixar um likeão e ler a descrição com todas as regras. Você precisa seguir todas as regras ali pra poder participar do sorteio. Se você deixar de fazer uma das regras, você vai ser desclassificado, a gente vai ter que refazer o sorteio, beleza? Então acessa o link aí no primeiro comentário, leia as regras com atenção e boa sorte. Vamos pro vídeo! Bom galera, como eu falei pra vocês, no clipe novo do grupo Gorilas, o Vale dos Pagãos, eles dão um rolê em Los Santos ali com um The Class Vigero, que é um carro bem característico do jogo. Vamos combinar que ele faz total estilo da banda Gorilas, né? Enfim, rapaziada, fazendo uma análise do clipe, eles conseguiram fazer um bom trabalho. Por mais que você saiba que aquilo é o GTA V, mas a qualidade do clipe ficou tão bem feita que em muitos momentos parece até uma animação, tá ligado? Que alguém produziu ali uma animação usando elementos do GTA. Então, realmente, a qualidade do clipe ficou muito bacana. Agora, por que será que o grupo resolveu justamente utilizar o GTA V pra produzir o seu clipe, né rapaziada? A gente sabe que a banda Gorilas é uma banda totalmente virtual, né? Ela não existe de verdade, né? Pelo menos os seus protagonistas não são pessoas de verdade, eles são animações. Por mais que por trás deles existam cantores de verdade, que formam a banda e fazem shows por aí. Mas o conceito da banda é que eles são uma animação. Usando isso como pretexto, é muito prático você utilizar um outro universo virtual pra poder produzir um videoclipe, né galera? Porque realmente, mano, animações custam muito caro. E nesse momento que a gente tá, né, de pandemia mundial, muitos grupos e músicos não estão conseguindo fazer shows. Então, custear um clipe de animação fica meio inviável, né? Sem se falar, né rapaziada, que pra você produzir um clipe, por mais que seja animação, eles sempre acabam utilizando elementos da vida real. Então tem que ir toda uma equipe lá, pra algum lugar gravar. E esse não é o momento mais ideal, né? Então, a saída pra gravar um clipe completamente dentro do GTA e utilizar animações, é o pretexto perfeito pra esse momento que a gente tá vivendo agora. Então pode ser, galera, que esse clipe não tenha nada demais, e eles apenas utilizaram o GTA em razão disso. Agora vamos falar sobre a parte legal da história, né? Quem acompanha o canal Sony Play já tá ligado que meses atrás, a Rockstar Games anunciou uma uma DLC pro mês de dezembro, como sendo uma das suas maiores DLCs de todos os tempos do GTA. Lembrando que essa missão vai ter a temática de heists, né? Que são as missões de assaltos do GTA Online, que são muito famosas. Justamente por ter um modo história, ter bastante missões complexas, e por adicionar coisas revolucionárias dentro do jogo, como por exemplo, um cassino completo que não existia quando o jogo lançou. Isso é só um exemplo das coisas que a Rockstar Games tem feito muito ultimamente. E justamente no post de anúncio dessa tal DLC, eles deixaram claro que a gente praticaria, né, esses heists em um local totalmente novo dentro do jogo. Quando falar de local totalmente novo, né galera, ainda mais depois de ter adicionado um prédio completo dentro do jogo, logo veio a especulação de uma expansão de mapa. Eu já trouxe outros vídeos comentando sobre isso, se você quiser dar uma olhada, é só clicar nesse cardzinho aqui em cima, e eu vou tá deixando também os links aí na descrição. É bem legal que vocês assistam esse vídeo pra saber, né, o que a galera tá esperando dessa DLC. Enfim, rapaziada, esse lance aí de expansão de mapa, muitos acreditavam ser a cidade de Liberty City, enquanto outras pessoas acreditam que essa expansão seria a adição de uma ilha completamente nova ao jogo. Teoria essa que já até meio que foi confirmada aí pelo Insider Ian 2295, que já vazou muitas informações aí relacionadas a DLCs do GTA Online. Algumas de outras possíveis confirmações sobre essa tal ilha no GTA Online, seriam alguns posts do Shaw Fontino, que é o dublador do Franklin. Ele já chegou a postar lá no seu Instagram uma ilha artificial bem semelhante a essa que aparece no final do clipe, né galera? Se vocês olharem, ela parece realmente uma ilha que foi construída ali, né? Ela não é uma ilha normal como a gente tá acostumado a ver, ela tem essas características aí meio cartunescas. E vamos lembrar, né rapaziada, que o Shaw Fontino ainda é funcionário da Rockstar Games, isso tá bem claro lá no Facebook dele, ele já chegou a comentar isso em algumas entrevistas, né? Então, realmente, se tivesse rolando uma ação de marketing, ele provavelmente está envolvido, né? Além disso, recentemente vazou aí um suposto mapa que faria parte, né, dessa DLC e que seria o mapa dessa ilha que estaria sendo adicionada no GTA Online. A gente não tem nenhuma confirmação ainda se esse mapa é real, porém, né, a imagem é bem convincente. Quem produziu ela, caso seja fake, utilizou as mesmas características que a Rockstar costuma fazer nos seus mapas. Sem contar, né, no layout do mapa em si, dá pra ver que tem uma pista de aeroporto, e que ela é uma ilha não tão pequena quanto a gente imagina, né? Ela chega a ser 20% do tamanho do mapa do GTA V. Inclusive, essa ilha estaria sendo baseada em uma ilha que existe na vida real e faz costa ali com Los Angeles, né? Perto, inclusive, de Long Beach. Então, especulam que realmente essa seria a ilha que vai estar chegando aí no GTA Online. Outro lance interessante, rapaziada, é que essa DLC vai ser a maior de todas, justamente porque a Rockstar Games vai estar juntando elementos de duas outras DLCs. Uma delas seria a DLC Cops and Crooks, que já vazou há muitos anos e recentemente, né, foi divulgado que ela seria lançada em julho de 2020. Porém, em razão aí dessa pandemia e também de protestos que rolaram contra a polícia lá nos Estados Unidos por volta desses meses, essa DLC foi adiada, rapaziada. Então, provavelmente, ela estaria juntando elementos daquela DLC junto com uma DLC de Reichs que estaria sendo lançada realmente agora no mês de dezembro. Outro lance interessante é que essa tal DLC Cops and Crooks contaria com uma nova rádio que teriam músicas do novo álbum do grupo Citymurg, que é um grupo de trap com uma pegada de rock pesado. Porém, em razão do cancelamento dessa DLC, o grupo seguiu lançando o seu álbum e não saiu essa rádio no GTA, né, galera? Então, é bem capaz que o Citymurg tenha sido substituído pelo grupo Gorillaz, já que eles estão lançando agora o seu novo álbum, Song Machine, e poderia entrar nesse mesmo quesito, né? Eles lançarem uma rádio completamente nova com músicas do grupo Gorillaz. Aí, então, seria justificado esse clipe deles, né? Pode ser que, dentro dos acordos ali do contrato, eles teriam que produzir um videoclipe para fazer marketing do jogo, para fazer marketing dessa DLC, e a Rockstar Games colocando ali as músicas no jogo, também fazendo o marketing do álbum deles, né? Até porque GTA, galera, é jogado por milhões de pessoas. Inclusive, já tem até outras músicas do grupo dentro do jogo, né? Então, seria meio que uma atualizada, colocando músicas atuais. Enfim, Sam, mas e a tal ilha? Bom, rapaziada, vamos ser sincero, esse mar aí é do GTA, tá ligado? Não tem nem como negar que esse mar aí é do GTA, quem joga conhece. Agora, essa ilha no fundo, rapaziada, não é uma novidade, tá? Ela já existe desde 2010, pois se trata de uma ilha chamada Melancholy Hill, que foi capa de um álbum de 2010 do grupo Gorillaz, chamado Plastic Bitch. Então, galera, pode ser que essa aparição no final do clipe, não seja nada mais do que um easter egg desse álbum do Gorillaz de 2010, né? Até porque o álbum está fazendo 10 anos esse ano, então pode ser apenas uma homenagem. Mas levando em consideração todas as informações que eu trouxe pra vocês, não é no mínimo estranho essa aparição da ilha no final? Por enquanto, a gente não tem nenhuma data oficial de lançamento dessa DLC. Mas segundo informações de leakers bem renomados aí da Rockstar Games, como por exemplo a Rockstar Mag, a gente pode acabar recebendo essa DLC com um novo local antes do que a gente imagina. E se vocês querem ver uma coisa que vai explodir a cabeça de todos vocês, quem conhece o canal Sunplay tá ligado que há muito tempo eu trago informações de um cara chamado InsiderJK, que é um novo Insider aí, que tem comentado bastante coisas relacionadas a DLCs do GTA Online e a jogos da Rockstar Games. Pois é, esse cara no dia 25 de abril de 2020, postou esse tweet com uma música justamente do do grupo Gorillaz, chamada November Has Come. Algo como Novembro Chegou. E bom, essa aí é uma música bem conhecida do grupo Gorillaz, né? Quem conhece a banda tá ligado que som que é esse. Agora, se vocês observarem, rapaziada, estamos justamente no mês de novembro, né? Será que essa DLC tá chegando esse mês? E ainda vai ter gente que vai comentar que foi só coincidência. Pra mim, galera, isso aí é nada mais nada menos do que juntar a fome com a vontade de comer, tá ligado? A Rockstar Rockstar Games teve uma oportunidade de fazer um marketing da hora, super original. E mesmo assim, deixar aquela pitadinha de dúvida. É muito a cara da Rockstar Games. Mas e aí, qual que é a opinião de vocês? Se você acha que isso aí é um easter egg dessa nova DLC, comenta aí embaixo. Ou se você acha que é apenas uma referência a esse álbum de 2010, comenta aí também que eu quero saber a opinião de vocês. Bora trocar uma ideia em relação a isso aí, demorou? E galera, por favor, hein, se curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like agora mesmo. O seu like é muito importante porque ajuda o nosso canal e faz com atenção que o YouTube sempre te recomende os nossos vídeos, né? Ele vai saber que você tá curtindo, fechou? E ó, não perde tempo, clica aí embaixo também no botão vermelho INSCREVA-SE, que eu sei que tem muita gente nova aqui no canal que ainda não é inscrito, hein? Clica também no sininho pra ativar as notificações, que sempre que tiver vídeo novo aqui no nosso canal, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. E galera, não perde tempo, me segue lá nas minhas redes sociais. E não esquece de participar do nosso sorteio do Xbox One lá no meu Instagram, hein? Não deixa essa sorte passar. E não fica por aí não, tá? Escolha um desses vídeos aí do canal CinePlay, que aqui só tem vídeo pra vocês. E continue nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, espero que tenham gostado de mais um vídeo do canal. Tamo junto, aquele abraço e falou!